O resultado já começou antes da gente adquirir o curso, na verdade. Porque a gente fez o cross, a gente fez o Quintor do Real e fizemos o Festival de Pizza. Que foram as coisas que você foi dando as dicas, os produtos âncoras, algumas coisas que você foi dando dicas. Antes de comprar o curso, a gente já fez. Então, já deu certo. A gente falou, opa, vale a pena. Mas aí, a partir do momento que a gente adquiriu o curso, aí eu até anotei aqui os dados, questão de resultados, né? Nós começamos a aplicar as coisas no final de outubro. Então, nós temos aí novembro e dezembro e o inicio de janeiro, né? De resultados. A gente já conseguiu um aumento no ticket médio, de 25 para 35. Bom! Muito bom! A gente está falando de 40% de aumento no ticket médio? 40%. Era muito difícil a gente ver as pessoas fazendo compra mesmo no supermercado, com o carrinho cheio. Era mais aquela compra do dia a dia, né? Atualmente, a gente consegue que os clientes venham, façam uma compra com valor mais elevado, façam a lista, né? Então, isso a gente conseguiu com bastante mudança que a gente fez. Questão de produtos notáveis, né? Um trabalho que a gente está fazendo de marketing também, né? Então, no faturamento da empresa, nesses dois meses, a gente já está colhendo 35% de aumento no faturamento. Que para mim já é... Lúper! 35%! Muito! Já é... Isso agora, né? A gente está falando de novembro, dezembro e janeiro. Novembro, dezembro e inicio de janeiro, é. Além disso, nós conseguimos já contratar dois funcionários. Nós compramos um maquinário novo para ralar queijo, para que a gente conseguir fazer o festival de pizza um pouquinho mais otimizado, né? Compramos hoje, chegou hoje, um expositor para a gente conseguir deixar o alface resfriado, né? Conseguir ter verdura o dia inteiro, novinha, né? E frutas também novinhas. Fora outras melhorias que a gente está conseguindo fazer. Então, assim, o resultado já está vindo bem rápido. Muito mais rápido que eu imaginava.